Eu amo café gelado e hoje eu vou te ensinar a fazer um com chocolate que fica perfeito, muito simples de fazer e extremamente saboroso e muito refrescante. Eu sou o Lucas Alencar e aproveita para me seguir porque aqui tem muita receita legal para você. O primeiro passo é fazer a decoração do copo. Eu aqui estou passando ele nesse recheio meio amargo para ele ficar com essa bordinha de chocolate. Feito isso, agora a gente pode dissolver o chocolate em pó. Eu estou utilizando o chocolate em pó 50% cacau, dissolve no leite quente e reserva. E no copo de servir pode adicionar o gelo de café. Eu fiz um café forte sem açúcar, adiciona leite morno e o chocolate que a gente já dissolveu e deixa a mágica acontecer. Você pode ter observado que eu não adocei, isso fica a seu critério. Pode adoçar com açúcar, leite condensado, o que você gostar mais. Polvilha um pouquinho de chocolate por cima e tá pronto, é só aproveitar. Chegou até aqui comenta chocolate e não esquece de me seguir. Tchau!